A taça tá aí meu irmão, é Copa Sul-Americana, o time do Samalda entrando em campo Tive que descansar, não teve jeito, rapaziada, não teve outra saída a não ser descansar a equipe Beleza meus irmãos, é o seguinte mano, vamos pra cima Clube da fé, tu sabe já quem é, São Paulo, 3 do mundo, tá ligado com o que é Clube da fé, tu sabe já quem é, São Paulo, 3 do mundo, tá ligado com o que é Só salve rapaziada, aqui quem fala é o Kill West Games com mais um vídeo de FIFA 22 Moda carreira aqui no São Paulo meus brothers, se você é novo se inscreve no canal E bora bater a meta de mil likes, hoje vamos jogar na volta da Recopa Sul-Americana Vambora rapaz, e... Meus brothers, vamos enfrentar o Deportivo La Guaira, né mano Em busca aí da nossa redenção, só que é o seguinte pessoal, vamos ter que poupar o time por quê Vou explicar pra vocês por quê Acho que é a primeira vez que acontece isso no calendário, né Aconteceu bastante na pandemia O que aconteceu rapaziada? Amanhã no calendário do FIFA já é o jogo da Recopa Então vamos fazer o seguinte, vamos poupar os jogadores, tá pessoal Vamos dar oportunidades É... Arboleda não vai pro jogo Cadê? Foi o Léo Pelé de zagueiro Do lado esquerdo Aqui a gente vai com o Thiago Couto Deixa eu ver aqui Marquinhos Mas tem que o Marquinhos não joga Aqui vai o Wellington Vamos poupar, dar oportunidades Aqui vai o Rafinha E o David Ness também vai descansar, beleza? Abra a gente Ou abriu o Gabriel Sara Certo Peraí... O Rodrigo Nestor vai, mano A gente quase não coloca o Rodrigo Nestor, né? Deixa o Colorado aqui no lugar do Nicão, beleza? Esse é o time que vai enfrentar o nosso querido Laguaira, mano Queremos a vitória A gente tá poupando por quê, brothers? É como eu expliquei Ó, presta atenção, ó Presta atenção no que eu vou falar El Grandioso 11 de abril de 2023 Você vai ver que eu não tô falando bobagem O próximo jogo é no dia 12 de abril de 2023, mano Loucura, mano E aí, meus brothers Mais um jogo da Copa Libertadores É... Eu confio no elenco, né, brothers? Lógico, se fossem umas oitavas de final Umas quartas de final É... Um jogo decisivo Eu não iria poupar Entendeu? Eu confio no meu elenco O time do Laguaira Eu já joguei contra eles várias vezes E não é um time que me coloca medo A ponto de não poupar o time Beleza? Vamos embora, hein, mano E vem, Nestor Olha o São Paulo vindo com Alisson Vamos lá, Alisson Gira a bola pra dentro Vem trabalhando Com muita calma Nestor Gira a bola Wellington O time tem que estar 100%, né, velho? Tô com a bola Vai embora, Wellington Vai embora, Wellington Marquinhos Vem Marquinhos no Alisson Vem com calma Nestor É bom que dá oportunidade também, né, velho? Nestor, cortou Bola com o Nestor ainda Gira o jogo no Wellington Vamos, Wellington Abriu a bola no Marquinhos Vamos, Marquinhos Cortou de novo Marquinhos jogou no 2 Olha ali Tocou no Rigoni Rigoni no Caio Jogou de novo no Rigoni Ah, não, velho Errei o Wellington Trabalhando com Marquinhos Marquinhos Nossa, eu não vi o cara, velho Vamos de novo, Nestor Nestor, meu irmão Vamos lá, Nestor Cortou a bola pra dentro Jogou no Rigoni Vamos, Rigoni Se movimenta aí, Caio Vamos, Rigoni Olha o Caio Jogou de novo Falhou Putz, eu não acredito, velho Eu não acredito nisso Que ele falhou, mano Vamos lá, vamos lá Zara sempre muito bem fisicamente Joga a bola no Caio Vamos, Caio Não Você passa do outro lado Vamos lá, Caio Olha o Caio Meu irmão dominou Caio cortou Não era, mano Pra ele passar ali Não era, velho E vem mais São Paulo Com o Nestor Vamos, Nestor Vem Alisson Na velocidade do Alisson Olha o Rigoni Na movimentação Rigoni Vamos, Rigoni Vamos, Rigoni Vamos, Rigoni Enche o cano do Rigoni Ai, caramba Defendeu Defendeu o goleiro Vamos lá, vamos lá De novo, outra, outra Vamos, Alisson Deixa não, Léo Pelé Não deixa girar, não Vamos, Léo Pelé Isso vai ser boa, Léo Pelé Recuperou Saiu na boa É um jogo de libertadores Meus irmãozinhos Eu confio no elenco, hein Trabalhou Jogou no Rigoni Vamos, Rigoni Se movimenta Rigoni pedalou Foi pra um lado e pro outro Olha aí, Rigoni Jogou de novo, Alisson Bola aqui no Marquinhos Bola no Marquinhos Do cruzamento Escanteio Desvia Sai pela linha de fundo É escanteio Olha lá, meus brothers Cruzamento de Rigoni Olha o Gabriel Sara De cabeça Salva Bola com São Paulo Ainda caiu Vamos, Marquinhos Ganha Bola ainda com nós Rigoni Vamos, Rigoni Aquela tirada lá Rigoni Nossa, Sara Vamos lá, Gabriel Sara Esse movimento Irbano Vamos lá Tocou no dois Girou Vem São Paulo Rigoni Vamos, Rigoni O Migoni Cortou a bola pra dentro Vem trabalhando Olha aí O São Paulo O Brodin Alisson Puxou a marcação Alisson Muita dica ter tocado, né Alisson Girou de novo Bola no Caio Se girar é perigoso Caio na batida Ah, não, velho Vamos lá, vamos lá A gente não tá jogando tão mal, não Eu acho, pessoal De verdade É os Peraí 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 Que agora os caras Tá vindo aí Eu vou falar Vai zicar O que eu vou falar Vai dar uma zicada Peraí Deixa eu recuperar a bola Aí eu falo isso Jogou de novo Alisson Na batida Vou falar Calma, velho Meu Deus Puta, dois a zero Dois a zero Olha lá, Guaíra Acho que a primeira derrota Vou colocar os caras Movimenta Movimenta Joga a bola no Caleri Vamos Caleri Vamos Caleri Vamos Caleri Vamos Caleri Vamos Caleri Vamos lá, mano Tem jogo ainda, rapaziada Caleri é o nome dele, meus irmãos Não pode deixar o homem Não pode deixar o homem sozinho, velho Não pode deixar o homem sozinho, mano Vai cortar isso aí Vai cortar isso aí, meu irmão Vou colocar a ofensividade, hein Vou colocar a ofensividade, cara Vamos lá, vamos lá Vamos lá, dois a um Venci Não imaginava uma derrota, velho Seria bem sincera Mas não tinha o que eu fazer, rapaziada Vem de novo Tem jogo ainda Eu acredito no empate Vem Rigoni Vem Rigoni Na velocidade Vem Rigoni Cortou a bola de novo Falta Ô louco, mano Mano, o juiz não dá falta pra nós, velho É impressionante É, acho que vai pintar o terceiro A cara tá sozinho lá Nossa, ele não tocou Vai segurar o jogo, filha da mãe É, parece que vamos perder Não teve jeito, né A gente não tinha muita escolha também Vamos tomar mais uma É, a gente não tinha muita escolha, mano Tinha que poupar, velho E a primeira derrota na temporada A gente conhece A gente tava três meses invicto, mano Dá, mano Dá, recopa, velho A gente não tem esse título aqui no modo carreira, rapaziada Mas eu esperava Eu esperava que a gente pelo menos fosse brigar, mano É, quem tá acostumado a ver eu ganhando pelas partidas aí, ó A gente perde também, mano Nós conhecemos a nossa primeira derrota na temporada E olha aí, meus brothers A decisiva, né, cara Você vê a importância da gente poupar Ó, os jogadores ainda tão cansados, ó Tô falando pra você, velho Ó, eu coloquei o Caleri só um pouco Ele tá cansado, ó Se eu colocar ele e forçar ele Ele rompe tudo, ó Tá vendo? Ó, o David Neres Cansado ainda, ó Tá vendo? O time todo cansado Se eu não poupo, meu irmão Imagina a tragédia É, a gente vai ter que utilizar o Éder aqui, né, cara Vai ter que utilizar o Éder Deixa eu ver quem mais a gente pode utilizar Deixa eu ver o Reinado Pelo menos recuperou um pouco, né, fisicamente É, mano, não estamos 100% fisicamente, né, cara E nem vamos estar, né Não tem jeito, né Um jogo atrás do outro Ó, eu tinha dito que era dia 11, lembra? Dia 11 de abril, ó Vai ter que ser esse time O Éder vai ter que jogar, rapaziada Entendeu? Ó, dia 12 de abril Pra vocês verem que eu não tô falando bobagem, ó Morumbi, 12 de abril Um jogo atrás do outro Um dia foi Libertador Outro dia Recopa, mano Não tem o que fazer Eu tinha que poupar, mano Vamos lá Vamos pro jogo, velho Morumbi Daquele jeito, meus irmãos Recopa Recopa, meus irmãos São Paulo tem duas recopas Campeão da Sul-Americana Contra o campeão da Libertadores Que é o River Plate E a taça tá aí, meu irmão A taça tá aí, meu irmão Recopa Sul-Americana Ó, time do Samaldo entrando em campo Tive que descansar Não teve jeito Rapaziada, não teve outra saída A não ser descansar a equipe Beleza, meus irmãos É o seguinte, mano Vamos pra cima dos caras, velho Vamos pra cima dos aritinos A gente tem um argentino querido Logicamente É o Caleri Problema é dele Vamos pra cima E é bom que você fazia gol no River Porque é jogador do Boca, meu irmão É, rapaziada Vamos embora Bola do Lendo Vem pelo campo de ataque A gente tem que poupar o time, rapaziada Infelizmente a gente tem que poupar, velho Joga de novo Imagina nós perdemos o Caleri pra temporada E esquece o Libertadores Eu sei bem sincero pra vocês Colorado, recuperou Primeiro jogo a gente venceu por 3x2, né rapaziada 3x2 a gente tá na vantagem de um gol Vamos lá Vire de novo E o time E pior, você sente a diferença, né Quando você... Ah, meu Deus do céu É... Tá impedido, tá impedido Tá impedido, tá impedido Tá impedido lá Quando você joga com o time Que não tá acostumado a jogar Você sente a diferença Os jogadores estão mais lentos Já quando o time joga muito tempo junto É o time titular Acho que o FIFA entende, né A inteligência Chama inteligência arco Ele joga a bola de novo Vamos, River Vamos Reinaldo tira da Ede Costa Trabalhou no Reinaldo Vamos, Reinaldo Cadê o time? Velocidade Vem de novo o Eder Vamos, Eder Cortou a bola pra dentro Não era nem pra estar aqui Mas deu oportunidade, velho Cadê o time, velho Boa aqui Girou a bola, Neres Neres Ih Não... Ai, tá aqui Nossa, por uma questão de milésimos, velho Ó, eu dominei E vi ele, ó Vamos lá, Brody Bola ainda com o River Casco Trabalhando Preciso trocar a chuteira do Luciano Eu sempre esqueço, né Ele tá com a da azul da Nike Eu sempre esqueço Eu não vou esquecer Depois desse jogo E vem de River Plate Estamos marcando Barco Jogou de novo Barco Ah, meu irmão Aqui é Dodô Meu trota Não tirou não, hein Arboleda Tá impedido Não tá, não Vela Cruz Não, mano Meu Deus do céu Olha aí River Plate Gol do River Puta merda, mano O time Resolveu jogar mal, hein Resolveu jogar mal Logo hoje no vídeo Gol do River Plate Vale a pena a gente ver Foi um bom cruzamento pra trás E vem Colorado Trabalhando Gabriel Sara Girou a bola Vamos, meu filho Joga a bola aqui de novo Vai David Neres David Neres Conseguiu Outra passagem Tocou a bola Meu Deus, velho Gabriel Sara Ganha Gabriel Sara Pisou De novo Vem trabalhando David Neres Cadê a passagem do Dodô Vem Dodô Bela passagem Dodô Olha o Dodô Meus irmãos Olha o Dodô Tocou a bola E o árbitro apita a pênalti Pênalti Ele deu pênalti O árbitro se aproxima E mostra o amarelo Foi pênalti Deixa eu ver ele Na minha opinião Ah, bom Eu já fui roubado tanto do Viva, velho Vou falar pra você Já fui tanto, mano Pênalti pro São Paulo Não sei da onde Bom, enfim, né E vem o Luciano Vem o Luciano Vem o Luciano Vamos lá, Luciano Eu não quero nem saber É do São Paulo Meus irmãos Luciano Ronaldo Vamos Boa, senhoras e senhores Luciano Ronaldo Sempre muito bem Na partida de pênalti Sempre decisivo Ó Ó, ele meteu a bola Esquece Um a um, hein Um a um, hein Ó, tiradinha É tricolo Boa, mostrou Calma, colorado Vamos marcar Vamos marcar colorado Paulo gostou da partida Que corte, ferrou Lascou Calma, calma, calma Calma, calma O cara vai passar sozinho Jandre 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 é o nome dele Meu Deus do céu Que defesa do Jandre Vamos ver o replay de novo Olha essa defesa do Jandre Meu amigo, véi Você é louco, parça Escanteio pro River Plate Vamos lá, de novo Tirar a bola Daí, meu irmão De cabeça Jandre de novo Escanteio pro River Plate Vamos, Diego Costa Tira essa bola Daí, meu irmão Tira daí Vamos, Jandre Vamos, Jandre Meu Deus do céu Nossa Acho que é hora De entrar o Calene, mano Já descansou demais Já, vai Depois os jogadores reclamam, né Das lesões e tudo mais Como que a gente joga Duas partidas Uma atrás da outra Me explica Me explica um negócio desse O dia 11 É o partido E o outro é dia 12 Aí me ferra, hein, mano E amanhã temos live, hein, rapaziada Não esquece Amanhã temos live Às 19 Tira a bola da Emer Muda um dedão daí Vai, Jandre Vamos, vamos, vamos Eita, jogo pegado demais, mano Vale taça, meu irmão Vale taça contra argentinos Girou a bola São Paulo não tá jogando bem Neste vídeo Vamos, marcou Ficou no Manamano Não, Reinaldo Jogou de novo no Arbolenda Cortou Vai, filho Tira Putz grila, velho Não consigo sair daqui Do campo de defesa, mano É, eles colocaram pressão, né, mano Arboleda Vamos, Arboleda Ai, passou sozinho Aí, Caixa Caraca, mano Hoje eu vou falar pra vocês que o time tá Nossa, bem abaixo do que a gente costuma Costuma observar, mano Ser bem sincero, velho Tá impedido, tá impedido Tá impedido Valeu, não Caraca, o time tá jogando mal, hein, velho Olha com calma Diego Costa Gira a bola, Reinaldo Trabalhou com o Luiz Araújo A gente tem muita qualidade de bola Gabriel Sara Boa, tão aparecendo pra jogar Caleri Caleri Jogou no Luciano Meu Deus do céu, hein Eu vi isso aí, hein Caleri Gira o jogo Gabriel Sara Aí sim, mano Opções de jogo Reinaldo foi embora Foi embora o Reinaldo Meus irmãos, olha aí de novo Caleri se movimentou, irmão Caleri se movimentou Caleri de cabeça Não tem jeito, Luciano Com o Colorado Com o Colorado Dominou a bola Luciano Colorado Pênalti Mais um pênalti Para o São Paulo Essa foi Essa eu vi que foi pênalti Essa foi mão Penalidade Não, essa foi mão clara Não Não tem o que falar Penalidade máxima Mais um pênalti Para o São Paulo Eita Nós, hein Quem diria Que a Spurs Ia ajudar Só um pouquinho Nosotros E vem Luciano Ronaldo Vou trocar o canto Né, velho Luciano Ronaldo Olha o gol Vamos Boa Boa, meu rei Senhoras e senhores 2x2 Rapaz Boa Empatamos novamente o jogo Esse foi O outro lá É discutível Aqui, ó A gente vê a mão Da pessoa Estão batendo a mão Da área, meu irmão É Pênalti Boa 2x2, hein, mano Outro Vem ver Plente Diego Costa Trabalhou Jogou de novo Aí não, aí não Girou Arboleda Arboleda Do céu Caramba, esse vídeo Não está osso, hein Esse vídeo Não está osso Meu Deus Do céu E foi só Sair pro abraço Alucinante O que a gente vê 5x5 Na sombra Dos placares E vem Nos últimos Lanças Dois Araújo Na velocidade Quero ver Pegar Irmão Vai pra cima Girou a bola Falta O juiz Não deu nada Olha aí De novo Toca a bola Pra trás Tocou a bola Pra trás Gabriel Sara Vamos Gabriel Sara Na trave, mano Ganha Putsgrila Colorado Dominou Jogou de novo No 2 Aí é fogo, hein, mano Lascou Vai ter que começar o jogo Reinaldo Fica com a bola Jogou de novo É jogo bom, rapaziada É jogo bom Olha aí de novo Gabriel Sara Gira ali no Colorado Vamos, Colorado Dominou a bola Jogou no Caleri Olha o Caleri Se girar É perigoso Irmão Olha o Caleri Sai daí Caleri Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, ai, ai É prorrogação Isso aqui é prorrogação, né, mano E vem o River Plate Meu Deus do céu Acabou o Juiz Tá bom já Acabou Acabou o Juiz Já deu já lá, véi Já deu Caramba, taça na mão, hein Nossa, tá jogando mal demais, véi Ufa, moleque Vamos lá, véi Vamos lá Deixa eu ver É prorrogação Dito e feito Vamos lá Quem tem garrafa vazia pra vender Rola a bola Começa a prorrogação Costa A marcação Vamos lá, meu rei Vamos lá, Diego Costa Tira a bola daí Nossa, a bola era Nossa, eu nem sabia que a bola era nossa Vamos lá, trabalhando Girou de novo Luciano Se movimenta Nossa, agora eu quero ver pegar o Neres na velocidade Não pega, irmão Não pega o David Neres na velocidade Vamos, Neres Vamos, Neres Corta pra dentro Toca aqui, Caleri Caleri Piso no Luciano Luciano Vamos Match trick do Luciano, meus irmãos Não tem de jeito Não tem de jeito Match trick do Luciano, Ronaldo, meus irmãos Boa Rampa Tá lá, meu truta Tá lá, meu irmão Tá lá Falta perigosa pro São Paulo Vamos lá, Luciano Cruzou a bola Quem vem de cabeça Tira a zaga assim Vamos lá, meus irmãos Joga a bola aqui no Caleri Jogou a bola Olha o Caleri Olha o Caleri, meus irmãos Virou a bola Trabalhou Ai, meu Deus E é contra-ataque Faz a falta Dá no meio dele, hein Isso Vamos pro jogo Deixa não, mano Deixa não Ah, no meio, mesmo Problema Quero nem saber, velho Amarelo pro Reinaldo Precisa dar carrinho Você dá carrinho, rapaziada Não Arboleda Não Meu Deus do céu Vamos ali, Jandrei Vamos, Jandrei Jandrei Vem, vem David Neres Que defesa do Jandrei, meus irmãos Se movimenta, David Neres Vamos lá, David Neres Vamos lá, David Neres Colocou o Velocity Pum Na hora que ia tocar Tocou de novo Jogou no Caleri Ele tirou a bola Deve ter continuado David Neres, velho Vamos, Reinaldo Vamos, Reinaldo Vamos, Diego Costa Não, 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 Reinaldo Boa, Reinaldo Cortou a bola Ferrou Jogou Putz, grila Fez certinho Mas perdeu a bola Não, não Vamos, Arboleda Vamos, Arboleda Na batida, Jandrei Nossa Senhora Velho Estamos sendo campeão Da Recopa Um título que a gente Ainda não tinha ganhado Em cinco temporadas Dominou a bola Cuidado pra não ir na mão Cabou Segura nós, meu irmão Mais um título Do São Paulo Votibão Clube Tricampeão Da Recopa Sul-Americana Meu irmão Hatch trick Do Luciano Ronaldo Hatch trick Do Luciano Meu irmão Mano, eu achei Que eles iam tomar Não, serviu Eu achei Que eles iam tomar Mas eles esqueceram E nós temos O Luciano Ronaldo Decisivo Ao extremo Vamos Pelo menos Isso aí A gente não vai sair De São Paulo Sem ganhar uma Recopa Vem Pelo amor de Deus Conseguimos Conseguimos Aí, mano Objetivo cumprido E o Arboleda Vai levantar A taça Meu irmão Título é título Irmão Quero nem saber Ai, 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 ai Viu, cara Essa taça da Recopa É chave, né Da hora, né Olha aí Meus brothers A Recopa É a Recopa É do Tricolor De novo Três vezes Campeão da Recopa Ufa Alante, falar pra você Esse vídeo O time deixou a desejar, né Mano O time deixou a desejar Nós buscamos um empate Com o Luciano E mais uma vitória E mais uma vitória Do Tricolor Paulista, né A baseada Ó Mostrou Valeu, mano Arboleda, mano Com a taça A bela taça O São Paulo Já conhecia Por duas temporadas Seguidas Novo e três Novo e quatro Digo, né E pela primeira vez Aí, inédito Mano, esmaga o seu gostei Depois dessa, né Explode o seu gostei A gente conseguiu A Recopa Sul-Americana, né Um título ainda Que a gente não havia ganhado Aqui no modo carreira Em cinco temporadas Veio Tá vendo É só ter paciência Só ter paciência Torcida Vibrando Aos fogos Aos fogos Boa, monstro Agora a foto Vai pensar Que tirar foto Vamos lá Abre Vai lá Dá o clique lá Tem que comemorar Meus brothers O River Plate Quase buscou Mas quase Não é buscar Quase Quase Bom brothers Explode o seu gostei Mano, comente aí O que você achou do vídeo Rapaziada Se inscreve no canal Ative seu sininho Amanhã tem live Às dezenove Tamo junto, irmãos Em paus bin Às dezenove São Ó